Oi gente, tudo bem com você? Então, hoje eu vim fazer aqui uma pequena resenha, comentar da minha opinião porque é o que a gente faz aqui no Youtube, a gente dá a nossa opinião, enfim gente, é isso aí que a gente faz então não seria diferente neste lançamento da Boticário, logo que eu subi aqui na minha cidade ainda bem que tem uma lojinha física da Boticário, bem perto de casa e ajudou muito então, eu fiquei sabendo desse lançamento dos esmaltes e aí fui de perto ver se realmente valia a pena então, fui lá na lojinha e olhei os esmaltes e quando eu vi a cartela de cores lá, eu fiquei meio que desanimada porque, tipo assim gente, eu acho, na minha opinião, vou logo falar, que a Boticário já teve coleções muito mais bonitas tá gente? Da Intense, nossa, teve várias coleções lindas, lindas, lindas também teve aquela coleção da Barbie, né, da Make B, né, que eu tenho alguns, né, tem até resenha aqui no canal enfim, eu achei muito xoxo, na minha opinião, tá gente? mas, em questão da gama de cores, que eu não achei legal, não me chamou a atenção mas eu comprei um apenas pra tá aí, é, testando e falando pra vocês se vale a pena porque, tipo, gente, o meu gosto não é o mesmo gosto seu, não é mesmo? pois é, o que eu não gosto, talvez você goste, o que você gosta, talvez eu não goste e por aí vai, né, gente, isso é normal, né, tal, né, a gente sabe porém, assim, como eu sou manicure há muitos anos, eu mexo com esmalte há muitos anos eu sempre busco algo mais, é, diferente, algo mais, assim, efeito mais chamativo e essa coleção tá muito básica, na minha opinião, tá? mas, é isso, agora, Rosela, o esmalte é bom? pois é, é isso que eu vou mostrar pra você agora, nessa resenha que eu fiz totalmente diferente porque eu queria fazer algo diferente pra vocês, como sempre, a gente tem que estar sempre, né, melhorando então, agora, vocês vão, é, eu comprei, gente, aqui, pra vocês saberem o sal rosa, que foi o rosinha claro, que, tipo, é a minha cara, né, daquela gama de cores que eu não gostei muito então, pra não ficar tão ruim, eu comprei esse aqui, tá, olha é, a embalagem é de 7ml, ele tá custando 10 reais, 9,90 é 10 reais, né ele, é 8 free, ele é vegano, hiperalergênico, secagem rápida, pararapiri, né e ele é esse vidrinho aqui, ó, tá, gente então, agora, vocês vão conferir o vídeo que eu fiz da aplicação que eu já fiz há dias atrás, ele está na minha mão, mas depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá então, a primeira parte da resenha, vocês vão acompanhar agora é, com a gravação, é, do dia que eu esmaltei a minha unha, tá então, vocês acompanhem aí, e logo após, eu já estou mostrando pra vocês a cartela de cores aí, na digital também, vocês vão acompanhar aí, no vídeo daqui a pouco eu volto pra gente terminar aí, as as explicações e meu, meu feedback aqui com vocês, tá bom acompanha aí, gente gente, ó ó, o dia e a hora que eu estou esmaltando a minha unha agora é 7h45 do dia 6 de novembro, olha tá então, a gente vai eu já esmaltei essa daqui, ó, tá passei ela aqui então, tem duas camadas já esse aqui, gente, é o sal rosa ó sal rosa então, a gente vai vou esmaltar aqui pra vocês, olha, gente o pincel, deixa eu mostrar pra vocês o pincel é flat daquele gordinho, ó ó ó, como é que ele é grosso, né tá vendo, né largo, cheinho né, só que esse cabinho aqui, gente, é bem curto, né não é um pincel muito confortável de você pegar, né mas dá pra esmaltar bem o vidro é pequeno, compacto, né e a textura do esmalte a gente vai ver agora então, gente, olha a gente encaixa ele aqui né e aí a gente passa é aquela cobertura que cobre aí uns 80% de primeira, tá, gente ele não cobre tudo ele é um pouco transparência, um pouco, mas não tanto eu tenho uma cobertura boa eu gostei de primeira, tá gostei muito, muito, muito mesmo, ó olha tá, ó essa é a primeira camada né então, vou dar um pausa aqui rapidinho pra gente fazer a segunda com vocês, ó ó gente, ele tem uma uma secagem bem rápida, tá gostei muito da secagem nem demorei muito pra poder voltar pra fazer a segunda camada aqui com vocês, tá e aí no dia que eu vou voltar aqui pra poder ver se ele ficou ou não porque eu não vou passar top coat nele tá vou deixar ele puro porque é assim que a gente vê um esmalte quando ele é bom tá não adianta ele tem o top coat da coleção dele, tá só que eu não quis comprar por enquanto tá e eu quis testar realmente a qualidade do esmalte tá então, olha aí, tá gente, ó cobertura muito bonita tá de segunda camada é bem perfeita é bom de esmaltar e o resto eu falo na resenha beijos esse é o sal rosa aquele que eu comprei esse é o pink limonade que é um pink normal, né também esse é o noz moscada é um marrom que eu também achei muito sem graça esse daí é o algodão doce que é um branco branco normal mas aí eu não sei se ele é transparente ou não esse é o areia de Bahamas ele é tipo um rosa envelhecido aqueles rosas fechado tipo um rosa antigo tá, gente bem, gente o pimenta da síria é um cinza tipo um chumbo não gostei também esse é o grão-pé redim ele é um vinho tá, gente é um vinho normal tá lembrando que são todos cremosos e por fim um vermelho, né, gente uma santa moon um vermelho aberto não tão aberto entendeu e é isso, tá, gente são essas aí as cores fora o top coat, tá então é isso gente, então eu já voltei com vocês eu espero que vocês estejam gostado aí da aplicação então, quer dizer eu apliquei na sexta-feira e fui pra roça né, no sábado então, tipo, gente eu mexi com tudo que foi planta enfiei a mão na terra mexi com galinheiro tipo, só serviço pesado, tá ele estava sem top coat, tá porque ele tem o top coat da linha dele mas eu não quis comprar porque justamente eu queria realmente porque esmalte é esmalte você pode passar qualquer top coat tipo, cima qualquer extra brilho qualquer coisa por cima um glitter que aí ele vai segurar e vai ficar show, tá mas e aí ele é bom mesmo? então eu gosto de provar o esmalte na seca minha vou logo dizer assim entendeu é ele e pronto então, gente realmente eu fiquei poucos dias com ele não fiquei muito porque a outra a outra a outra esmaltação que eu tinha feito no dedo ele estava já saindo então eu tenho que trocar já chegou esmalte novo para mim testar e está uma loucura agora é final de ano né, gente vocês sabem então eu estava com esse esmalte aqui antes já estava mais de uma semana e já estava tenso eu tinha usado menta e o pérola da Avon nos outros dedos então eu estava com a decoração nos dedos do meio então eu tirei a decoração e passei eles dois e olha a situação como já está isso aqui foi lá na roça que saiu essa lasca aqui mas tipo ele já estava mais de uma semana e a coisa estava feia olha esse aqui está todo trincado está vendo porque eu realmente batalhei lá na roça tá gente a coisa estava feia lá e olha os dois dedos aqui olha olha aí eles estão tranquilos não saiu nada mas eles estavam mais novos né por isso que eu falo para vocês mas olha ele é realmente bem bom tá de segurar o brilho não é tão maravilhoso porque ele não é gel tá não é acabamento de gel é um esmalte comum mais um ponto aí para vocês saberem então vocês podem olhar olha ele está assim ó tá vendo porque talvez está sem top coat mas ele está lindo aí ó tranquilo não soltou tá gente então eu falo para vocês ele é muito bom seca rápido eu passei só duas camadas e secou super rápido ele durou na minha mão eu fiz trabalho pesado tá gente assim eu digo assim lavando coisas raspando coisa lá na roça plantando então enfim gente as coisas assim que na roça é barra pesada essa unha soltou porque já estava velha mesmo tá então eu não quis tirar o resto só para fazer aproveitar a esmaltação para poder né vocês entendem né gente então gente é isso tá o que eu acho dos esmaltes eu acho que ele é 7ml né embora que olha é o o da Avon é 10 gramas né vocês estão vendo aí ó 10 gramas ele é só 7ml tá gente é só 7ml ó tá vendo tá escrito aqui será que vai colocar gente tá dá para ver aí né gente é então o outro da Make B peraí só um pouquinho gente eu fui pegar aqui o esmalte da Make B da Barbie da coleção Barbie olha era 8ml olha tá vendo muito ele veio bem bem menor tá 7ml tá eu não me lembro quanto eu dei porque já faz já faz muito tempo né mas aí vocês estão vendo né a diferença aí então tipo esse da Barbie eu acho que já até saiu da data de validade é 2018 2018 já não vai dar para vocês verem mas já saiu da validade tá perfeitinho olha eu ainda uso tá então gente é a situação esse daqui já não era hiperalergênico eu acho não sei na época não me lembro mas esse aqui é totalmente vegano totalmente livre de todos os né coisas enfim gente o que eu achei muito pouco esmalte um vidro de 7ml eu acho que as outras coleções da da Boticário foi muito mais bonita achei essa muito xoxa mas para quem gosta do básico ele é ótimo tá gente é muito bom de segurar esse aí é meu feedback esse aí é minha opinião eu espero que vocês sejam gostado e deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo do vídeo de tudo que eu falei aqui se você concorda se você não concorda também deixa aqui tá é bom a gente trocar ideia ninguém é igual como eu já falei né gente e aguenta aí que já vem mais resenha tá se inscreva no canal deixa seu comentário que eu quero saber tudo e vem muita coisa por aí segura que é final de ano tá beijo gente fui e aí e aí e aí e aí e aí